Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículos 17 e 18, e, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Lucas 19, versículo 4, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21, versículo 19. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. Marcos 11, versículo 21. Jesus respondeu, e disse-lhe, Porque te disse, Vi-te debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. João 1, versículo 50. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, versículo 32. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, versículo 13.